Oi pessoal, hoje nem mais é de comprinhas, depois do hospital eu fui almoçar e depois eu fui no serviço marcha. Aí antes eu passei numa lojinha ali, que é um bazar, aí deu vontade de ir lá essa noite. Mas aí eu fiz dois quadrinhos aqui. Esse aqui é o Come to Home Wi-Fi Password. Bem-vindo à minha casa. Aqui tem uma canetinha que vem junto, olha, pra escrever, da marca Belle Maison. Essa canetinha vem com o apagadorzinho aqui pra escrever no quadrinho, ok? Achei bonitinho. Foi dois dólares. Comprei esse outro aqui, nothing is possible, impossível, nada impossível. Lucas 1,37, que eu disse para o português, olha que fofo. Atrás é assim, tá gente? E esse atrás é assim. Ok, esses foram os dois quadrinhos que eu comprei. aqui, porque ela tá aqui na mesa. Aí eu pedi um 5,40. Agora que eu comprei lá no do serviço marcha. Comprei esse mapa aqui, ó. Clothes, por 6 dólares e 98 centavos. Da marca Swiffer. Swiffer. É aroma de lavanda. E ele vem 12. Vem 12, tá gente? Pra colocar naquele rodinho especial. que a Lene não tava entendendo pra que que servia. Acho que o Pedrão explicou que tem que colocar esse papelzinho aqui nele, tá? Esse aqui já vem com desinfetante, com aroma de lavanda. E aqui tá explicando, ó, do lado da embalagem, tá explicando como é que coloca. Muito prático, não sei se é de pandemia, gente? A pandemia ainda não acabou totalmente, tá? Fingem que não tá acontecendo mais nada. Comprei esse lançamento aqui. Esse é seco, tá? Porque você passa aquele molhadinho depois pra secar. Eu tava assim, eu não tô usando pano de chão, gente. Olha aqui o rodinho pra vocês verem como é que ele é, tá vendo? E esse aqui tá falando que ele tira mais sujeiras que o outro. Esse é seco. Se você quiser só usar esse aqui e jogar desinfetante nele, esse vem dezoito. No chão e passar ele, mas eu preciso passar aquele ali que vai molhadinho e depois eu passo esse seco ou deixo aquele secão, vou passar pra outro lado. Comprei mais uma mesinha de colocar comida pra filó, custou sete dólares e noventa e oito centavos. Eu acho que é essa marca. Eu já tenho um que é um azul mais coisa, esse aqui é um azul bebê. Um azulzinho diferente. Mas eu importava a cor, porque eu só tô precisando pro rato tá comendo comida dele e cagando na lata dela. Então, eu vou colocar... Essa aqui eu coloco mais água e outro coloco mais comida seca, que ela fica com nada no chão. Comprei esse doce aqui pra matar o vagatando. Dez desse, olha. Esse aqui que funciona pega rápido, tá vendo? Ele pega rápido, cobra, escorpião, qualquer tipo de animal peçonhento. do toque, custou um dólar e noventa e centavos cada, é um azulzinho mais. Tá mais caro lá, mas... Eu não pego antes, eu já compro aqui na Alvisa. Comprei esse outro tipo aqui também, ó, pra pegar o rato. Vamos ver como é que é esse aqui. E esse outro aqui, tá vendo? Que é diferente também. Vamos ver. Aquele ali já funciona. Esse aqui da marca... Ai, deixa eu ver como custou esse aqui. Esse custou noventa e nove centavos. Da marca Blackjack. Esse aqui é o VTOTS. Esse aqui custou um dólar e noventa e oito também. Comprei esse do outro... É esse aí. Tira manchas pra roupa, porque a avô não tá tendo mais. Tirou o tira manchas lá. Tá? Então, eu comprei isso aqui, dá um spray, o Wash Laundering String. Qual é a marca dele? É marca spray wash. Se você tem mancha na roupa, você spray aqui, ó. Pode bem. Joga na roupa, deixa os minutos. E depois você vai ter a sua roupa sem mancha e você lava normalmente. Um pré-lavagem que chama, né? Custou três dólares e noventa e o centavos. E aí, vamos ver... Comprei grande de novo, não olhei. Não, não olhei. Vou comer também King. E se serve no trasteiro dos olhos. Vou trocar de novo, não prestei atenção de novo. Olha, capa do trasteiro King que eu comprei. Ai, meu Deus, não tô errado, né? É o mesmo, ó. Esse aqui brinquedinho pra filó. Tava um pouco a coisa do Agatanga. E esse aqui da marca Pet King. Esse custou um dólar e 68 centavos pra brincar. Já tem bastante brinquedo, mas... Tem esses baratinhos pra ela? Não sai de mim, né? Ela vai filar muito pra você, tá? Ó. Acho que tem um negócio aqui, tá no meio que faz barulhinho. Ela gosta de morder e fazer barulho. Tá, meu amor? Novinho pra você. Que rosa vai ser feio mesmo. Um patinho, tá bom? O outro tava feio. Não vai fazer o preço da carta pra você. É o 5,98. Essa blusinha vai ficar boa. Ah, tamanho large, olha. Fica assim. Aqui a frente, tá? É um rosa chá que tinha. Esses botões aqui não botou, não. Só pra enfeitar, tá? Tinha várias cores. Tinha vários caminhos também. Vamos sober tudinho pra vou levar large. da marca... da marca... IA. Ico Aparel. Ico Aparel. Que aí custou 9 dólares e 9,2 centavos. Experimentar. Nem experimentei. Tô fazendo um vídeo sem experimentar. Olha. Mostrar o meu vestidinho vermelhinho. Que fofo. Ela gostou. Olha que sou branquela, cabelo preso. Fica muito bom vermelho pra mim. Toda vez que eu coloco vermelho, a pessoa alogia. Aqui a frente. Aqui a parte de trás. Esse aqui da marca Ico Aparel também. Custou 7 dólares e 98 centavos. Olha. Faz o copo tudo junto, né? Olha as coisas. Olha essa luz vermelha. Que lindo, olha. Agora que chegou a moda bufante aqui pra gente, gente. Não tava tendo nada junto com a moda bufante. Lindo, ó. Vermelho. Tinha outras cores também. Eu escolhi esse vermelho. Essa eu escolhi a Amy, tá? Fiquei com medo de colocar esmal. Fica muito apertada. Porque eu sou peitudinha. Essa custou 6 dólares e 98 centavos. Da marca Ico Aparel também. Na frente. E aqui a parte de trás. Comprei isso aqui pra banheiro. Nem sei direito o que que é isso. Vou ver direito como que é. Esse aqui, ó. Esse aqui custou 1 dólar e 98 centavos. Da marca Housecut. Vamos ver o que que é isso aqui. Depois eu vejo aqui. Pra colocar lá dentro do vaso. Dentro do sanitário. Sei lá onde é. Vou ver onde é. Esse Clean Wash. Eu comprei isso aqui pra... Sabonete íntimo da marca Clarice. 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 Clarice é da Turquê, ó. Margin. Margin. Turquê. Turquê. Eu vou levar os seus lindos. Eu vou levar os seus lindos. Esse é o Mar Clarice. O Fragança Isn't French. Ilha fresca. Para pele sensível. Eu gosto muito desse aqui. E... O meu topos cabão lá. Esse aqui é menorzinho. 2,66. Qualquer coisa. Depois eu compro mais. Eu conheço esse aqui. Enfim. Resumindo. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui embaixo. O total deu 83 dólares. E 17 centavos. Mais a taxa 1 dólar e 90. Total 85 e 7. Se você é da região, gente. Você é... Se você não conhece. Vai lá. Conhece a loja. Muito bom. Save Smart. No 269 Ferry Street. Ok? É lá que eu comprei. Todo mundo do marco na região conhece essa loja. Antigamente era a National. Aí depois a National faliu. Não sei se esse pessoal aqui comprou. Só mudou. Só mudou o nome. Consegui colocar tudo 70% ou 80% de desconto na época. Aí é assim que a loja fecha aqui. Sabe? Nós comprou bastante coisa na época. Aí você tem que comprar. Não é que lá tem um preço bom. É uma loja assim que tem várias coisas. Se você quiser coisa pra casa. Tem roupa. Tem sapato. Tem coisa pra cachorro. Tá vendo? Muito legal. Tem até ração pra cachorro. Então é isso. Vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo. Curte e compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Beijos. Tchau.